E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui Hoje eu vou falar sobre minhas metas para 2016 aqui cara, que eu tenho várias metas aqui comigo aqui mesmo né Então esse ano eu queria, um ano passado né, antes de terminar o ano eu já estava com umas metas já planejadas assim para 2016 né Minhas metas assim, são umas metas assim que eu estou lutando para alcançá-las, tá ligado? Estou ralando para caramba, fazendo vídeo, buscando conteúdo, quero melhorar a qualidade dos meus vídeos também Que eu sei que está um pouquinho com a qualidade meio ruim, porque a câmera que eu filmo não é uma câmera profissional não É uma câmera mais para começo assim, porque para começar assim logo de cara assim, não precisa ser uma câmera também boa assim e tal, uma profissional Então eu estou começando com uma câmera mais ou menos aí Eu estou com um projeto agora de 2016 aqui, comprar uma câmera pior para melhorar mais os vídeos aí Equipamento mais de microfone assim, um microfone mais da hora para captar o áudio assim, com mais qualidade para vocês aí Estou buscando sempre, buscar um conteúdo mais da hora assim, um conteúdo que as pessoas mais gostam de ver assim Como os conteúdos que estão no meu canal, a maioria são de pobre assim, que a maioria dos pessoal assim que eu converso e tal Que comentam meus vídeos, pedem vídeo de falando um pouco sobre pobre, coisas de pobre assim Então eu resolvi fazer aqueles vídeos lá, a maioria lá tem uns dois ou três vídeos de pobre aí que eu falei Mas eu vou mudar também os vlogs aí, eu vou fazer vários vlogs aí de vários assuntos, várias coisas polêmicas, várias coisas que estão acontecendo Eu vou fazer o vlog sempre com humor, sempre eu procuro estar mais com humor assim para falar com vocês assim Porque isso aí é o essencial para a gente né Também a minha meta também aqui para 2016 aqui Que era até o começo do ano assim eu queria chegar a mil inscritos Estou superando esse limite aí que eu estava pretendendo para mim assim Eu falei não, mil inscritos, mil inscritos, mil inscritos Antes de começar 2016 isso aí para mim já era Eu lutava, fazia vídeo, ralava mesmo assim para conseguir mil inscritos E quero muito mais A minha meta para esse ano aí é 5, 10 mil inscritos Estou ralando mesmo assim para conseguir tudo isso aí Estou trazendo um conteúdo mais de qualidade Estou estudando meus conteúdos que eu vou falar nos vídeos assim Estou trabalhando também a performance de falar também Que nos próximos vídeos que eu fiz uns tempos atrás, 3 meses atrás, 4 meses atrás Totalmente diferente dos de agora Também eu não era prático também nas editações assim Eu não editava bem também não Agora que eu estou tendo uma noção mais de editar assim Uma editação simples Mas uma editação assim que traga um humor assim também nos meus vídeos E traga uma animação para as pessoas começarem a ver Começarem a se empolgar com o meu vídeo né Então eu trago sempre essas inspirações assim Estou aprendendo a editar ainda Não sou profissional de edição não Já me pediram para editar meus vídeos Mas eu gosto de editar meus vídeos assim Melhorar cada dia mais Estou melhorando aí buscando mais conteúdo Para mim assim próprio para mim Para mim aprender mais coisas Aprender mais ideias Ter mais os pensamentos mais voltados assim A meus vídeos assim Os pensamentos mais criativos e tal Estou sempre buscando assim E as minhas metas assim São essas Eu também vou fazer um especial de mil inscritos também Vou fazer um novo cenário aqui no meu estúdio Aqui de gravação aqui mesmo Essa é uma meta assim que eu estou Desde dezembro de 2015 Assim que eu estou planejando essa meta De reformar meu estúdio Dar uma cara mais nova Uma cara mais animada no meu estúdio Que está meio apagadinho até Mas eu vou fazer isso aí Eu vou deixar o meu estúdio mais da hora E vai ser um especial de mil inscritos Que eu já estou montando vídeo E vocês é tudo para mim mano Cada inscrito que está entrando no meu canal Que está me acompanhando Que curte o meu trabalho aí Cara, eu fico bastante feliz mesmo Agradeço a todos que estão comigo Desde de 2015 Estão me acompanhando no canal Estão sempre comigo dando like Comentando Compartilhando meus vídeos Estão sempre interagindo comigo Isso aí é tudo para mim mesmo Eu agradeço vocês aí De coração mesmo aí E vou atingir essa meta aí Que eu tenho para 2016 E vou atingir junto com vocês Vocês é meu público-alvo E eu vou melhorar tudo aqui por vocês Vou trazer um conteúdo mais de qualidade Uma gravação de mais qualidade Um áudio mais de qualidade para vocês E um conteúdo super da hora Mesmo para vocês aí E mais para frente Eu vou fazer desafios Vou fazer pegadinhas Vamos ver aí como que vai Que vai fluir o canal aí Vamos seguindo em frente aí Vai vir muita, muita, muitas coisas boas Mesmo no canal Muitas coisas da hora Muitas coisas que você vai interagir Você vai se reconhecer Você vai se posicionar E você vai curtir mesmo Dar várias risadas aí No momento que você estiver em lazer No momento que você estiver no YouTube Pesquisando Vou fazer uns vídeos sempre interativos Sempre me envolvendo mais com vocês Sempre conversando mais com vocês E vocês assim É tudo para mim aí Estou alcançando meu objetivo De mil inscritos aí Nossa, estou muito feliz aí Cada inscrito que eu estou vendo lá Nossa, eu fico feliz pra caramba E é isso aí galera Espero que vocês estejam gostando De todos os vídeos Que já estão no canal aí Fico bastante feliz aí Quando a pessoa comenta Um comentário positivo aí Para mim aí Me alegrando pra caramba Me positivando Me positivando aí Porque tem várias pessoas aí Que chegam no meu canal aí Fala um monte de coisa da hora Mesmo assim E isso aí faz eu ajudar Ajuda eu ter um astral mais De querer fazer mais Vídeo de buscar um conteúdo Mais de qualidade pra você E tá sempre Sempre inovando Minhas coisas Sempre inovando meus estúdios Sempre inovando Minhas tecnologias Pra gravar um pouco Um pouco do que eu sei Aqui pra vocês Um pouco do conteúdo E isso aí é muito importante Pra mim Eu tenho bastante Preocupação de estar buscando Um conteúdo de qualidade Pra vocês Porque eu quero trazer Um negócio mais amplo Pra vocês Um negócio mais explicativo Um negócio que você Vai aprender também Um negócio que você vai se inteirar E você vai Vai dar risada Vai tal Vai brincar E vai sempre levar com você Tal Algumas coisas aí Boas pra você Que nem o vídeo das drogas lá Que eu fiz aí O carro vlog Diga não as drogas Que eu tenho vários amigos Vários familiares na droga Então eu fiz aquele vídeo lá Pra ajudar um pouquinho vocês aí A ter um pensamento mais amplo Sobre essas coisas aí De drogas Sobre essas coisas Que só traz coisas ruins Esse vídeo aí Foi pra vocês Entender mais um pouquinho Sobre a droga Eu sei que vocês entendem Mas eu sei que eu também Trouxe um pouquinho mais De entendimento Pra vocês Um pouco que eu tenho De conhecimento Sobre esse assunto Eu trouxe um pouquinho pra vocês Espero que vocês gostem E vou em vários outros encontros Vou fazer vários especiais Aí no canal Vocês podem interagir comigo Pode deixar perguntas Que eu vou responder nos vídeos O canal aí é totalmente Pra vocês aí Pra vocês se inteirar Pra vocês assistirem Pra vocês ficarem à vontade Compartilhar os vídeos Dar like Se inscrever Se inscrever no canal E é isso aí galera Se tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários Também que eu respondo E é isso aí galera Minhas metas pra 2016 São essas E vou atingir junto com vocês Vocês são tudo pra mim E eu vou buscar um negócio Mais de qualidade Pra vocês E vai ficar tudo mais da hora Galera E é isso aí galera Agradeço a todos mesmo De coração Pelos mil inscritos E que venha 5, 10, 20, 50, 100 mil inscritos E daí pra frente Né galera E é isso aí galera Obrigado mesmo E até o próximo vídeo Galera Se você estiver vendo Se você estiver vendo Meu vídeo pela primeira vez E não conhece meu canal Fica à vontade Tem vários vídeos aí Que eu já fiz Já Confere os vídeos Assista Deixa o seu like Deixa o seu comentário Que eu vou responder Compartilhe com seus amigos também E claro Se inscreva-se no canal Pra ficar por dentro De todos os vídeos Que eu estou postando No canal E curte minha página Aí também Que está no Facebook Lá Vou deixar na descrição Aí do vídeo É só ir lá E me acompanha também Nas redes sociais Também Que vou disponibilizar Também na descrição No perfil Aí também Tem as indicações Aí do meu nome Nas redes sociais Me acompanha lá Os links Vai estar na descrição E até o próximo vídeo Galera Fui